Jerusalém é o começo Jerusalém é o começo De uma era de paz De uma era de paz Jerusalém é o início Jerusalém é o início E quem Jesus voltará Cresce o mundo mau Ele vai restaurar Jerusalém 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 Ansioso estou Para o mundo vindouro Mundo de paz Mundo de amor Mundo Em que não precisamos matar Alguém Desejar o mal Não 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 Só Fazer o bem Fazer o bem A quem Segundo a Torá De Adonai De Adonai Segundo a Torá De Adonai De Adonai La 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 Se inscreva no canal Dá uma curtida lá Comentada Muito importante pra gente Para o nosso projeto Para o nosso trabalho estar no canal Deus abençoe Salão